Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese. Toda sexta-feira estamos aqui para a mesma coisa, o Compondo a Tese, onde eu comento justamente o que a gente viu de mais relevante durante a semana. Nessa semana, bastante coisa com o Nukitangeli Ativos que não estão no portfólio, várias questões bem relevantes ali, e uma sequência de podcasts depois justamente para quem quiser ampliar um pouquinho o conhecimento. A gente começa, como sempre, com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma um modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. A gente começa aqui com uma questão que dá um indicativo aí de política que eu venho comentando há algum tempo, a vontade de fazer, e a viabilidade política de fazer as coisas, e a bravata, a própria retórica versus o que efetivamente é possível de fazer. Aqui embaixo, como sempre, as notícias, a gente tem ali a Federação de PT, PC do BIPV, formalizando apoio ao Lira. Então, assim, volto a reforçar, quem quer rir tem que fazer rir. Estão tanto o PT quanto o PL do Bolsonaro juntos no apoio ao Lira, ao comando da Câmara. E dicas de passagem, a gente teve uma votação no Conselho misto, se não me engano, do orçamento, onde ninguém do PT teve a coragem, a moral ou, sei lá, a consistência ideológica de votar contra o orçamento secreto. Então, assim, daí a gente vê o que é a diferença entre o que eu falo para as câmeras, a bravata que eu faço e o que efetivamente vai ser feito no governo. Só para deixar isso claro, acho que essa daí foi uma que a gente já estava aguardando há algum tempo, mas não deixa de ser aí o reforço daquilo tudo, de que a bravata é uma coisa e o que faz-se efetivamente é outra. Passando para os ativos que não estão no portfólio, a Oi aprovando o grupamento das ações, de 10 para 1, o que, volto a reforçar, vejo como um espaço para maior derretimento, a IRB começando aquele, propondo isso, de 30 para 1 ações, nesse mesmo movimento de ativo há algum tempo abaixo de R$1, é bem mais rápido do que o caso da Oi, mas ainda assim, nesse direcionamento que deve não só abrir um espaço para derretimento maior, mas também causar ainda mais diluição quando ela vier a ter, vamos chamar de si, vai, mas se ela vier a ter necessidade de maior captação, através de um novo follow-on, volto a reforçar cada vez mais problemático a situação aqui, tá? Dando continuidade, a Paranapanema pedindo recuperação judicial, a gente comentou isso acho que uma semana atrás, de que ela não sabia o que estava acontecendo, de que ela não sabia o que estava acontecendo, quando um dos credores pediu a recuperação judicial, aparentemente ela descobriu bem rápido o que estava acontecendo, e agora perde em caráter de urgência, tá? A Natura, dizendo que está avaliando a venda da fatia na ESOP, que eu não sei muito bem se é propriamente positivo, parece ser uma das partes mais positivas da operação, em termos de necessidade de liberar a capital, não sei se esse seria o caminho melhor possível, mas de qualquer forma é algo para se ter aí, não é um ativo que está no portfólio, mas é algo para se ter aí em vista, e por último o Cassino fazendo aí o follow-on para a venda da fatia do açaí, que se não me engano já foi feito e já está realizado, tá? liberando mais papéis, mais ações do açaí a mercado, não vejo provavelmente como positivo ou não, mas acaba liberando aí volume, acaba liberando uma parcela maior do açaí para justamente poder ser negociado, acho que a retirada daquilo ali do grupo Pão de Açúcar fez bem para o açaí, e agora a saída do Cassino, não vejo muito por que deveria o Cassino ter alguma relevância ali dentro, então eles fizeram lá para reduzir o endividamento lá fora, de qualquer forma segue, a gente passa diretamente então para os podcasts, a gente tem o The Journal comentando as origens dos drones russos, The Surprising Origins of Russian Drones, na sequência falando ali sobre justamente se é iraniano, se não é iraniano, bem legal, bem feito ali, esse podcast sempre bem feito, mas esse daqui abordando o assunto de forma bem interessante, o The Journal novamente falando sobre os protestos na China, e aí aqui é um ponto de vista bem interessante de como é que está acontecendo aquelas coisas, dá uma ideia bem próxima, dado que eles têm correspondente lá, e logo na sequência o Dedele com a mesma coisa, com uma visão um pouco diferente, mas também falando dos protestos da China, Dedele do New York Times, então assim, dando mais um aprofundamento para quem quiser conhecer melhor a situação, como está lá, na sequência mais um Dedele, está falando sobre a landmark January 6th verdict, que é justamente a condenação do líder ali do Oath Keepers, que é aquele grupo, a milícia americana envolvida com white supremacists, com supremacia branca e por aí vai, então assim, chamam de nacionalistas americanos, mas bem nátice a vibe, de qualquer forma, bem interessante a análise como um todo do histórico do cara, e de como se deu o movimento até a efetiva condenação dele por sedition, se não me engano, mas de qualquer forma, vale a pena dar uma escutada para quem quiser um pouco, para quem tiver um pouco mais de interesse em política americana, especialmente o que aconteceu em 6 de janeiro, pós-eleição do Trump, e aí 6 de janeiro, dois anos atrás, se não me engano, 2020. Para fechar, o Moura Brasil, o Felipe Moura Brasil, falando justamente sobre a relação do Lula e do Bolsonaro com o orçamento secreto, e aí tanto de um lado a vibe do Bolsonaro dizendo que não tinha muito o que fazer, não tinha muito como evitar, e agora bloqueando o orçamento secreto, quanto o Lula, dizendo que é o trajante, é o fim do mundo, mas claramente indo em uma direção de que vai abraçar a coisa como um todo. Só para justamente, acho que a forma como ele explora é sempre bem vinculada aos fatos, e isso daqui dá mais uma vez aquele empurrão na direção de que não vale a pena simplesmente atuar como gado e seguir cegamente tudo que o político X ou Y fala, seja qual for o político. Certo? Visão crítica é algo sempre positivo. E por hoje, ficamos por aqui, um pouquinho mais curto, não muito a explorar, ali bem mais vinculado o noticiário como um todo, as notícias como um todo, a Copa e a política, bastante política, o Brasil ainda para na Copa, então assim, eu hoje, essa semana, por exemplo, tive a chance de malhar sozinho um dia na academia quando teve o jogo do Brasil, se não me engano, segunda-feira, então assim, de fato, a coisa alivia um pouco. Precisando de mim? Estou sempre no arroba investicomcim no Instagram do canal, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até amanhã, com análise, movimentos da semana no domingo e por aí, vai agora aliviando um pouquinho o ritmo, dado que a gente estava no ritmo bem forte, e eu justamente aproveito esse momento agora para pegar mais na parte conceitual do canal, e aí a gente deve ter mais BEMS saindo, a gente deve, estou pensando aí em coisas para justamente evoluir o canal nessa intratemporada de balanços, para justamente rechear mais esse momento, não ficar só na coisa da análise contínua mesmo de resultados mais antigos. Grande beijo a todo mundo, valeu galera!